Olá pessoal a todo mundo que acompanha nosso canal aquele grande abraço graças a Deus podemos fazer mais um vídeo aqui para vocês hoje vou falar sobre compra e venda estamos tendo muita dificuldade aqui na nossa região e acredito que em boa parte do país aí também a questão de reposição de gado tá caro mesmo eu tô vendo um lote aqui do Felipe inclusive é aqui perto do meu pasto aqui no piquete onde a gente passa com o nosso gado ele tá com esse gado para vender já são mais que desmama mas são cruza com vacas leiteiras nesse estilo aí mas o preço tá tá um preço bom ainda tem umas mais ponta tem umas mais fundo aqui ó essa branca e marrom aí já é um pouquinho mais intermediária essa primeira aqui já é ponta tem uma pretinha e uma aquela outra ali já tá mais aquela ali ó vai dar uma bezerra boa tem aquela da carinha branca ali também uma bezerra boa mas não é o top de linha não é o que enche os olhos a gente vai tá comprando mais mas eu acho que a gente vai acabar fechando o negócio aqui eu vou deixar o valor nos comentários pode me perguntar aí porque o que ainda não é meu gado aqui tá tô fazendo vídeo mas para compartilhar com vocês aí também a dificuldade que nós estamos tendo aí mas eu já deixo o valor no comentário aí assim que eu vou fechar negócio tem mais para ver sábado aí eu vou fazer outro vídeo também para vocês dificuldade tá tamanha meu Deus do céu cadê a bezerrada se bem que a gente tem que ter na cabeça que a bezerrada de agosto aí vai estar sendo disponível aí agora no final do mês começo do mês que vem vai estar liberando a bezerrada de agosto e aí já volta até de novo é mais gado no mercado mas pelo que eu tô vendo a procura eu acho que o preço não chega a baixar não procura tá sendo alta então quanto mais procura menos oferta o preço de agosto sobe isso é normal né isso é normal em qualquer comércio só não tá acompanhando pessoal e se você concorda ou discorda já comenta aí também é o que não tá acompanhando é a rouba do boi a rouba do boi a rouba da vaca tá se mantendo eu não sei porque que o preço da reposição não tá acompanhando né tá sendo muito mais caro então tem que ficar muito esperto para ver se a conta fecha vou mostrar um fundo aqui ó isso aqui é um fundo ó essa bezerrinha aqui é fundo a bezerrinha bem leiteira mesmo talvez dá até leite né dá até para vender para alguém mexe com mexe com leite eu observei aqui quatro fundo dos bezerrinha preto que tá deitado ali ó aqui ó que estilo essa e essa cinzinha aqui também acho que na minha opinião é fundo mas o camarada só vende o lote inteiro a diferença a diferença ó fundo e a ponta isso aqui já é bem anelourada mesmo muito boa novinha a vantagem pessoal aqui que nem eu tô pegando para fazer um pouco para formar matrizes um pouco para fazer negócio e outro pouco para vender para corte o que vai definir isso do corte para matriz vai ser a questão do da precocidade sexual em se falando precocidade precocidade sexual essas nuvilhas cruzadas aqui ação ponta porque é coisa impressionante pode comprar tranquilo porque quanto a isso precocidade delas aí com 14 meses 15 16 meses no máximo estão enxertando aí é o que eu almejo aqui a gente pegar elas agora em março hora que for no máximo novembro aí tá já tá com elas emprenhando essa nossa meta mas é isso aí pessoal queria mais mostrar hoje essa aqui é a visita que eu tô fazendo agora sábado tem mais gente vai tá vendo mais alguma opção de compra aqui tem 21 cabeça vamos ver se nós negocia aí só não vou falar o vídeo agora tô gravando o vídeo agora né fechar o negócio daqui a pouco mas o valor eu deixo nos comentários um grande abraço até o próximo vídeo aí se deus quiser vamos depois que pegar elas aqui fazer o nosso protocolo fazer um modificador orgânico fazer um vermífugo bom colocar nosso sal lá nosso sal proteínado e se você não assistiu o vídeo vou deixar linkado aqui um sal super proteínado e energético grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí se deus quiser